Sou Rosa Maria Sou Rosa Maria O caminho onde o corpo foi prisão Ouro que deixou as cicatrizes Esperança foi vertigem E alma libertação É vendo na saia da preta cura Na ginga do acotundar É ventania Sete vozes guiaram minhas missões Mistério, alucinações Feitiçaria É vendo na saia da preta cura Na ginga do acotundar É ventania Sete vozes guiaram minhas missões Mistério, alucinações Feitiçaria Me entrego a estefeira pretição Lágrima nas pontas do rosário Dá-te volta ao amor do coração Palavras de um preto delicário A voz que cobre o cruzeiro É luz sobre nós No fim do calvário A vega esperança A luz do encantado Reflete o azul Sentir A alma daqueles Os mais sobrimidos Venci a heresia Na fé dos divinos A mais bela rosa Aos pés do Senhor Tanto homens e batuques Em cortejo Eu sou a santa Que o povo aclamou Beija a flor do seu altar Sua fé em cada gesto O amor e caloria Dos filhos pernos No cantão da virador O meu santo é manifesto Sou Rosa Maria Imagem de Deus Exabou o seu altar Sua fé em cada gesto O amor e caloria Dos filhos meus No cantão da virador O meu santo é manifesto Imagem de Deus Sou eu Rosa Maria Menina Fogo Caim em antes Na pele No cantão Eu sou das dores Que resistem Sabe a imensa O Brasil Vamos e corporou Distância E encontro das indigens Caminho onde o povo foi prisão O povo que deixou as cercadezes Esperança foi vertigem E a paz de libertação É vergonha Na saia da preta cura Na ginga da cor do ar É verdade Sete vozes guiaram minhas versões Mistério alucinações Na petiçaria Na saia da preta cura Na ginga da cor do ar É verdade Sete vozes guiaram minhas versões Mistério alucinações Sete vozes guiaram minhas versões Entrega, me entrego Entrega, escreveu a pretiça Arrima, arrima, arrima Nas portas do rosário Dário de novo, amor do coração Sete vozes guiaram minhas versões Eu sou a santa que o povo aclamou Desde a flor do seu altar Sua fé em cada gesto O amor em cada olhar Dos filhos que...